Boa noite, eu vou falar sobre a hepatite B. A hepatite B é uma doença transmitida pelo vírus VHB, que tem predileção por infectar os hepatócitos, as células do fígado. Essas células podem ser agredidas pelo VHB, diretamente ou pelas células do sistema de defesa, que são empenhadas em combater a infecção e acabam causando o processo inflamatório crônico. Os seus sintomas podem variar, incluindo amarelamento dos olhos, dor abdominal, a úrida escura e algumas pessoas, especialmente as crianças, não apresentam sintomas. Em casos crônicos, pode ocorrer a insuficiência hepática, câncer ou o surgimento de feridas. O seu tratamento vai depender da gravidade. Em casos mais crônico, a harmonica desaparece só o fígado. Já em casos crônicos, necessitam de tratamento, medicação e possivelmente é um transplante de fígado. Sua previsão é evitar contato o sangue do sangue de um infectado ou de alguém que desconheça a sua saúde. Não partilhar o prejuízo cortante, nem perfil cortante. E sempre usar preservativo nas relações sexuais para que não seja transmitido o contágio. E sem contar que o vírus VHB pode sobreviver por vários dias. O seu período de incubação pode ser de 1 a 4 meses. Uma pessoa infectada por ele pode desenvolver as seguintes formas da doença. A hepatite aguda, a crônica ou ambos e a fulminante, que é uma forma muito rara e que pode ser fatal. Boa noite! Espero que gostem, se não gostaram. Na próxima eu melhoro. Beijos!